Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre os locais mais sombrios ao leste de Westeros. E acontece que em diversos desses locais, como Achai da Sombra, em Essos e em Sotórios, existe uma recorrência estranha. Todos esses lugares possuem monumentos, edifícios, fortalezas e até mesmo cidades inteiras construídas a partir de um material estranho e misterioso que causa interesse em viajantes, mestres e feiticeiros por toda parte. E eu tô falando aqui, é claro, da Pedra Negra. E como você pode ver nesse mapa que tá aparecendo na tela, o George R. R. Martin não citou essa Pedra Negra poucas vezes. Existem inúmeras referências sobre ela espalhadas pelo mapa de Westeros, Essos e Sotórios. Mas qual o papel desse material dentro de um universo que já é tão complexo e cheio de detalhes? Bom, é sobre isso e sobre outros mistérios da Pedra Negra que a gente vai falar hoje. Eu sou o Thiago Amagaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Cala Boca Thiago. E se você ama Game of Thrones e as Crônicas de Gelo e Fogo, já se inscreve no canal, porque toda semana tem três vídeos exclusivos sobre essa saga maravilhosa. E bom, o que é a Pedra Negra? Antes de tudo, é importante dizer que nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, tem uma diferença entre pelo menos três tipos de Pedra Negra que são citadas de forma recorrente dentro desse universo. A primeira delas é conhecida como Pedra Negra de Basalto. E esse é um material bem mais comum e menos misterioso, que aparece bastante em algumas construções em Westeros, como no Fosso Kaelin, que é a sede da Casa Reed do Gargalo, e que é uma fortaleza de 20 torres tão altas e antigas quanto Winterfell, e que são inteiramente compostas desse material. Da mesma forma, essa Pedra de Basalto também foi usada nas muralhas de Porto Negro, que é a sede da Casa Dondário. E essa pedra não é tão misteriosa porque ela também é um material utilizado na vida real, tanto em construções quanto em decoração, porque é um tipo de pedra relativamente comum, que é resultado de atividades vulcânicas. Porém, nos livros das Crônicas existem outros dois tipos de Pedra Negra que aparecem com mais frequência e causam estranhamento aí dentro dos estudos dos Meistres. Uma dessas pedras é geralmente descrita como Pedra Negra Fundida, e é justamente o material utilizado na construção dos cinco fortes de Iti, que são fortalezas enormes e muito famosas lá no leste de Essos, e que são inteiramente feitas desse tipo de pedra. E o curioso aqui é que a Pedra Negra Fundida é completamente lisa e sem marcas de ter sido esculpida ou trabalhada. Tanto que os Meistres costumam acreditar que para usar esse tipo de material em uma construção, seria necessário usar uma magia semelhante ao fogo dos dragões, assim como faziam os valirianos. Isso porque os Meistres acreditam que para ter esse tipo de material, de forma com essa pedra, sem ter nenhum tipo de marca, seria necessário derreter a Pedra Negra para depois moldar ela. E no mundo das Cronicas de Gelo e Fogo, derreter pedras é algo que só poderia ser feito através do fogo de dragão. Porém, os próprios Meistres sabem que não existem relatos de Cavaleiros de Dragão na região de Iti, e que mesmo a construção desses cinco fortes é muito mais antiga do que o nascimento do Império Valeriano. Ou seja, não faz sentido dizer que esses fortes foram feitos por fogo de dragão. E por outro lado, tem uma descrição de uma terceira Pedra Negra nos livros. E essa sim é a que geralmente gera mais mistérios e perguntas. Ela é chamada de Pedra Negra Olhosa, e está espalhada tanto em Westeros quanto em Achai das Sombras, Sotorios e nas Ilhas Basilisco. Inclusive, a cidade de Achai, por exemplo, é descrita como tendo todos os seus edifícios construídos desse material. E mais interessante ainda, é dito que essa Pedra Olhosa tem a característica de conseguir absorver a luz. E por causa disso, é basicamente sempre noite lá em Achai. Por isso o nome Achai da Sombra. E o avião passando. Agora, o curioso é que, embora essas Pedras Negras sejam descritas de forma diferente, tendo a Pedra Negra Olhosa e Afundida, não existe consenso entre os Meistres se elas são o mesmo material ou não. Por isso, as informações e teorias sobre esses dois tipos de pedra estão sempre misturadas. E a maior parte das fontes e informações que a gente tem, são referentes à Pedra Negra Olhosa. Ah, e quais são essas fontes que eu estou falando aqui? A maior parte das informações sobre a Pedra Negra vem desse livro aqui, que é o Mundo de Gelo e Fogo, que é uma enciclopédia oficial das crônicas, e que dentro do lore da história, esse livro foi escrito pelo arquimeistre Yandel. E é a principal referência que a gente tem sobre informações gerais do mundo das Crônicas de Gelo e Fogo. Geografia, história, descrições de objetos, de lendas, tudo vem daqui. Porém, além disso, existe sim relato dessa Pedra Negra que está presente dentro dos livros normais das Crônicas de Gelo e Fogo. Ou seja, dentro da saga principal. E a primeira referência que a gente tem sobre essa pedra na história acontece quando o Theon volta para as Ilhas de Ferro, lá no segundo livro, A Fúria dos Reis, e vai encontrar com Lord Baelon, o seu pai. Quando o Theon entra no Salão de Pyke, ele vê que, abre aspas, Ou seja, a cadeira de Pedra do Mar, o trono dos Greyjoy, é a primeira referência que a gente tem da Pedra Negra Oleosa dentro dos livros principais. Esse trono foi completamente esculpido a partir de um único bloco de Pedra Negra Oleosa para formar essa figura de um Kraken, ou como também é chamado nos livros, de uma Lula Gigante. E é dito que os primeiros homens encontraram essa cadeira exatamente dessa forma, já esculpida quando eles chegaram nas Ilhas. Ou seja, provavelmente é por causa dessa cadeira que os Greyjoy adotaram o símbolo da Lula Gigante para eles, e não o contrário. Tipo, eles não tinham o símbolo da Lula Gigante e aí esculpiram a cadeira. Eles acharam a cadeira e aí adotaram o símbolo para eles. E além da cadeira ser o símbolo político de poder mais importante das Ilhas de Ferro, a cadeira de Pedra do Mar também possui um significado religioso para os nascidos de ferro. O que já mostra a primeira conexão que a gente tem da Pedra Negra Oleosa com algum tipo de simbolismo religioso. Isso porque quando o Euron Greyjoy foi eleito rei das Ilhas de Ferro, pela Assembleia dos Homens Livres, os homens afogados, que são os sacerdotes do deus afogado ali na região, não gostaram da ideia do Euron suceder o seu irmão. Porque, segundo eles, abre aspas, um homem sem deus não deve se sentar na cadeira de Pedra do Mar. Fecha aspas. Ou seja, mais um indicativo religioso aí da Pedra Negra. Mas, ainda em Westeros, existe uma outra estrutura feita de Pedra Negra e que também chama muito a atenção. É a Fortaleza Acima da Ilha da Batalha, que nada mais é do que o local onde foi erguida a Torre Alta dos Hightower, lá em Vila Velha. Essa Fortaleza de Pedra Negra é um dos maiores mistérios da região. E no livro Mundo de Gelo e Fogo, o Arquimeistri Andal diz que a sua formação é robusta e que ela não possui sinais de ter sido esculpida. Justamente se assemelhando à descrição dos cinco fortes de Ti que eu já mencionei pra vocês. Porém, mais do que isso, ele também dedica um trecho inteiro no livro pra falar sobre as possíveis origens dessa fortaleza. Eu vou ler o trecho completo aqui pra vocês, que é bastante longo, e depois eu volto pra gente ir analisando algumas coisas, beleza? Então abre aspas. A Ilha de Pedra, onde a Torre Alta está agora, é conhecida como Ilha da Batalha, mesmo em nossos registros mais antigos. Mas por quê? Que batalha houve ali? Quando? Entre quais senhores? Quais reis? Quais raças? Ainda mais enigmática para os estudiosos e historiadores, é a grande fortaleza quadrada de Pedra Negra que domina a ilha. Na maioria dos registros históricos, esse edifício monumental serviu como fundação e nível inferior de Torre Alta. Mas sabemos que, certamente, ele precede os níveis superiores da torre em milhares de anos. Quem o construiu? Quando? Por quê? A maioria dos meistres aceita a hipótese comum que diz ser uma construção valeriana, pois suas muralhas maciças e interiores labirínticos são todos de rocha sólida, sem indício de juntas ou argamassa, sem marcas de cinzel de espécie alguma. Um tipo de construção que é visto em outros lugares, mais notavelmente nas estradas de dragões da cidade franca de Valíria e nas muralhas negras que protegem o coração da antiga Volantes. Os senhores de dragões de Valíria, como é bem conhecido, possuíam a arte de transformar pedra em líquido com chama de dragão, modelando-a como queriam, então fundindo-a mais dura do que ferro, aço ou granito. Se de fato essa primeira fortaleza é valeriana, isso sugere que os senhores de dragão vieram a Westeros milhares de anos antes de esculpirem seu posto avançado em Pedra do Dragão, muito antes da chegada dos Ândalos ou mesmo dos primeiros homens. Se isso aconteceu, eles vieram em busca de comércio? Eram traficantes de escravos, talvez em busca de gigantes? Vieram aprender a magia dos filhos da floresta com seus videntes verdes e seus represeros? Ou estavam ali com um propósito mais sombrio? Tais questões são abundantes até os dias de hoje. Porém, mais perturbadores e mais dignos de consideração são os argumentos daqueles que afirmam que a primeira fortaleza não é valeriana. A pedra negra fundida da qual a fortaleza é feita sugere valíria, mas o estilo simples e sem adornos da arquitetura não, pois os senhores de dragões amavam mais do que pedras retorcidas em formatos estranhos, fantasiosos e ornamentados. Fecha aspas. Bom, ou seja, aqui o Arquimestre Andal descreve essa fortaleza de pedra negra de uma forma muito semelhante aos cinco fortes de Ti, que também tinham sido trabalhados com tanta precisão que se assemelhavam muito ao estilo valeriano de construções que usavam fogo de dragão como base. Porém, tanto no caso da Ilha da Batalha quanto em Ti, não existe registro de presença valeriana na região, pelo menos em Westeros não antes da conquista, não antes dos Targaryen chegarem em Pedra do Dragão. Sem contar que ambas as estruturas são ornamentadas de uma forma muito simples, o que também não combina com o estilo valeriano, conforme afirma o próprio Arquimestre Yandel. Além disso, no trecho seguinte do livro, o Yandel explica que essa fortaleza foi construída como se tivesse um labirinto de túneis dentro dela, o que também difere bastante do estilo valeriano e se assemelha mais ao estilo dos criadores de labirinto lá de Loraph, que era um povo meio humano e meio gigante e que construiu as suas cidades como grandes labirintos. E ninguém sabe o porquê. Porém, assim como a hipótese de ser uma construção valeriana, também não existe nenhum indício de que o povo de Loraph estivesse alguma vez em Westeros. Até porque Loraph é uma região bem distante de Vila Velha. Então essa hipótese é igualmente improvável. Porém, em seguida, o Arquimestre Yandel aborda uma terceira e mais interessante teoria sobre o surgimento dessa fortaleza na Ilha da Batalha e que também se conecta com o surgimento da Cadeira de Pedra do Mar. Essas teorias foram formuladas por um outro mainstream anterior chamado de Theron. Olha o que o Yandel diz sobre ele e os seus manuscritos. Abre aspas. Uma possibilidade ainda mais fantasiosa foi levantada há um século pelo Meistre Theron. Nascido bastardo das Ilhas de Ferro, Theron notou uma certa similaridade entre a Pedra Negra da antiga fortaleza e aquela da Cadeira de Pedra trazida pelo mar. O trono da casa Greyjoy de Pike, cujas origens são similarmente antigas e misteriosas. O manuscrito bastante incipiente de Theron, Pedra Estranha, postula que tanto a fortaleza quanto o trono podem ser obra de uma raça estranha e disforme de meio-homens gerados por criaturas dos mares salgados com mulheres humanas. Esses profundos, como são chamados, são a semente a partir da qual nossas lendas sobre tritões e sereias cresceram, ele argumenta. Enquanto seus antepassados terríveis são a verdade por trás do deus afogado dos nascidos de ferro. As ilustrações detalhadas, luxuosas e um tanto perturbadoras, incluídas em Pedra Estranha, tornam esse raro volume fascinante de examinar, mas o texto é impenetrável em algumas partes. O meistre Theron tinha o dom do desenho, mas pouca habilidade com as palavras. Em qualquer caso, sua tese não tem base factual e pode ser deixada de lado com segurança, mas isso nos leva de volta onde começamos, forçados a admitir que os primórdios de Vila Velha, da Ilha da Batalha e sua fortaleza permanecerão para sempre um mistério para nós. Fecha aspas. Ou seja, segundo Theron, a cadeira de Pedra do Mar e a fortaleza da Ilha da Batalha teriam tido a mesma origem. Seriam resquícios de construções de uma outra raça, híbrida de homens e peixes, chamadas de Profundos. Segundo Theron, essas criaturas seriam uma raça estranha e disforme de meio-homens gerados por criaturas dos mares salgados com mulheres humanas. Para ele, foram os Profundos que inspiraram essas lendas de sereias, tritões e também foram a base para a crença dos Nascidos de Ferro na sua principal divindade, o Deus Afogado. E embora o Arquimestre Yandal não pareça acreditar tanto nas teorias do Theron, é bem plausível que ele tenha alguma razão nas suas ideias. Especialmente porque a sua explicação combina alguns pontos em comum que sempre aparecem quando a gente fala na Pedra Negra. A presença do mar, a presença de uma civilização desaparecida e o simbolismo religioso que essa pedra e essas criaturas também trazem. Bom, mas vamos por partes. Se essas estruturas foram feitas pelos Profundos, quem são de fato essas criaturas? Qual seria a relação delas com a Pedra Negra? E de onde o Maestro Theron tirou essa ideia sobre elas? Antes de conectar tudo, a gente precisa primeiro responder quem são os Profundos. E bom, muito provavelmente a lenda sobre eles se origina da região das Mil Ilhas, que é um amontoado de pequenas ilhas posicionadas ao norte de Essos, na região do Mar Tremente. E o interessante aqui já começa na descrição do povo que vive nessas ilhas. Segundo relatos, os habitantes das ilhas não são humanos. Eles seriam uma raça estranha, uma espécie de humanoides de pele esverdeada e poucos cabelos. São criaturas inteligentes, mas extremamente hostis aos estrangeiros e que, mais importante para nós, faziam sacrifícios de marinheiros que atracavam na região para poder agradar os seus deuses, que eram descritos como criaturas com corpos humanos e cabeças de peixe. Ou seja, como diz o mestre Teron, seriam profundos. Não existe uma explicação do porquê o povo das Mil Ilhas é composto dessa raça tão diferente e pouco conhecida. Mas eles possuem uma relação direta com o mar e, de fato, seus deuses parecem combinar bastante com a descrição do Teron sobre os Profundos. Além disso, existem relatos que, ao longo de todas as ilhas da região, sempre que a maré fica baixa, é possível encontrar na costa diversas esculturas de homens com cabeça de peixes. Essa é a maior prova de que os habitantes das ilhas cultuavam de fatos profundos e que eles até mesmo construíram esculturas para eles. Porém, mais interessante ainda é que, apesar do povo das Mil Ilhas cultuar deuses do mar, eles sempre tiveram muito medo de navegar e de entrar na água. E, somado a isso, a presença das esculturas nas costas, se criou a teoria de que o motivo para que eles não explorassem o mar é porque eles sabiam que os seus deuses, os Profundos, viviam em cidades afundadas ao redor da ilha. Essa é uma teoria de fãs que afirma que na região existe basicamente o berço da civilização dos Profundos e que, milhares de anos atrás, eles teriam tentado colonizar as Mil Ilhas. E, com o tempo, eles dominaram os habitantes humanos da região e teriam tido relação com eles, gerando essas criaturas híbridas que atualmente povoam a ilha. Com o tempo, os Profundos, porém, teriam voltado para debaixo do mar e deixado apenas os seus descendentes híbridos morando nas ilhas. E hoje, eles cultuam seus antepassados como deuses porque eles sabem que eles são de uma civilização mais avançada. Nesse caso, essas teorias levam a gente a pensar que a Pedra Negra nada mais é do que parte da tecnologia da civilização dos Profundos, assim como o Aço Valeriano é um resquício da tecnologia de Valeria. Isso explicaria o porquê dessa pedra ter características tão inusitadas como ser oleosa e poder absorver a luz. Isso porque ela é um material feito para existir dentro do mar. Nesse caso, a Pedra Negra só tem o aspecto oleoso na superfície e a partir da perspectiva do toque humano. Além disso, essa característica de absorver a luz poderia ser um elemento mágico que dialoga com o fato das criaturas do fundo do mar, como os Profundos, não precisarem dar luz para sobreviver porque eles são do fundo do mar mesmo, onde não chega a luz geralmente. Nesse caso, tanto a cadeira de Pedra do Mar quanto a fortaleza da Ilha da Batalha seriam esses resquícios de tentativas dos Profundos em colonizarem outras regiões. Por onde eles passaram, deixaram as suas marcas, não apenas em monumentos e construções, mas também através de lendas, por exemplo, inspirando o culto no Deus Afogado e inspirando também as histórias sobre sereias e tritões que existem lá em Westeros e que geralmente são chamadas de bacalhaus. Eu não sei porque eles traduziram dessa forma. Além disso, os Profundos teriam saído das mil ilhas e tentado criar colônias não apenas em Westeros, mas também em Sotorios. Um dos maiores exemplos disso seria a cidade abandonada de Ien, que fica localizada dentro do coração da selva do continente, que é conhecido como Inferno Verde. Essa cidade seria uma prova porque ela foi inteiramente feita por edifícios de pedra negra oleosa, com blocos tão grandes que, segundo os mestres, seriam necessários uma dúzia de elefantes para movê-los. Além disso, faz milhares de anos que Ien está abandonada e ela se tornou uma ruína, embora a selva ao redor da cidade não consiga adentrar ela, o que é bem estranho também e mostra um pouco mais essa propriedade mágica da pedra negra oleosa. Ela meio que repele a natureza. E mais estranho ainda é o fato de que, com o passar dos séculos, foram feitas inúmeras tentativas para repovoar e reconstruir a cidade, inclusive pelos Giscari e pelos Valerianos. Mas todas essas tentativas terminaram em tragédia. Pode ser que tenha uma relação com a pedra negra oleosa, mas também a gente precisa lembrar que o continente de Sotórios é uma bagunça. Tem um monte de doença bizarra por lá, um monte de criaturas perigosas, então não dá para saber por que as tentativas de colonização não deram certo. Da mesma forma, ainda em Sotórios existe as Ilhas Basilisco, um conjunto de diversas pequenas ilhas, algumas das quais foram de fato povoadas pelos Valerianos e pelos Giscari e outras por grupos de piratas e corsários que estavam perdidos ali pela região. Uma dessas ilhas é chamada de Ilha dos Sapos e possui esse nome porque lá foi encontrada uma enorme escultura gigante de sapo com um olhar maligno e que, olha só, também foi inteiramente esculpida em pedra negra oleosa. Atualmente, os habitantes da ilha dizem que são descendentes do povo que construiu essa escultura e falam que os seus ancestrais eram pessoas com aspecto desagradável, com rostos com aparência de peixes e que muitos possuíam membranas nos pés e nas mãos. Parece familiar? Pois é, mais uma referência aí envolvendo a pedra negra e os profundos. E vale lembrar que os locais citados até aqui, ou seja, as Ilhas de Ferro, a Ilha da Batalha em Vila Velha, as Mil Ilhas no Mar Tremente, a Cidade de Yen e a Ilha dos Sapos são locais bastante distantes uns dos outros. Então, é difícil pensar que eles teriam uma cultura em comum por conta própria, que cada local desenvolveu sua própria cultura com elementos parecidos. Porém, a única coisa que liga todos esses locais é que todos estão conectados ao mar de alguma forma. Essa semelhança reforça a ideia de que os profundos são parte de uma civilização avançada que tentou expandir para criar uma colônia na superfície e eles colocaram uma colônia nas Mil Ilhas e depois foram viajando mais longe chegando em Oesteros e em Sotorios. Inclusive, vale citar que apesar de Yen estar no meio da selva lá em Sotorios, a cidade fica na margem do rio Zamoyos que conecta a cidade ao mar. Isso explicaria também como as pedras poderiam ter chegado no meio da selva sendo transportadas via água já que elas são tão pesadas. De qualquer jeito, em todos esses locais os profundos teriam deixado tantos resquícios da sua presença com a Pedra Negra quanto através de lendas que ainda estão presentes nos povos atuais das regiões. Por isso, a teoria do Meistre Terran faz sentido. Ela tem respaldo em locais além de Westeros. Além disso, vale mencionar que a cidade de Ashaí das Sombras também é uma cidade inteiramente formada por pedra negra oleosa conforme eu já disse aqui e ela está conectada ao mar já que ela é um porto lá no mar de Jade. E em outra coincidência, até mesmo os cinco fortes de Iti também estão próximos da água já que o primeiro forte está posicionado nas margens do Mar Sangrento lá em Essos. Agora, vale dizer que de fato nem em Iti e nem em Achai existem referências sobre esses povos das profundezas do mar o que pode enfraquecer a teoria. Inclusive, nesse vídeo eu não estou abordando tanto Iti e Achai porque eu já falei bastante desses dois lugares no meu vídeo sobre os mistérios do leste e que está aqui no card para vocês conferirem. Tá, mas beleza. a gente pode concluir que existe uma relação clara que o George R. Martin deixou dessas estruturas de pedra negra com o mar e com essas criaturas conhecidas como os profundos. Mas por que o George R. Martin colocou isso dentro do lore das Crônicas de Gelo e Fogo? E qual o papel dessa pedra negra no futuro da história? Bom, a resposta pode não agradar todo mundo mas provavelmente a presença dessa pedra negra é apenas uma forma do Martin tornar a história do mundo dele mais interessante e também de fazer referência aos seus atores favoritos nesse caso ao H.P. Lovecraft e ao Robert E. Howard e eu vou falar aqui H.P. Lovecraft então não sei nem como fala essas letras em inglês tem que pensar H.P. Lovecraft não vou falar vou falar H.P. Lovecraft Bom, a maior parte de vocês já deve saber que a principal referência tanto para o Deus Afogado quanto para os profundos vem do Lovecraft essas criaturas inclusive estão dentro de um dos livros do Lovecraft chamado de A Sombra de Innsmouth nesse livro o protagonista descobre essa cidade misteriosa chamada de Innsmouth na qual os habitantes estão cultuando criaturas conhecidas como Deep Ones ou Profundos no inglês das crônicas os profundos estão como Deep Ones também porém conforme esse protagonista explora essa cultura e essa cidade ele descobre que os próprios Deep Ones em si cultuavam também outras duas entidades conhecidas como Mãe Hidra e Pai Deigo com o tempo o protagonista percebe que ele próprio é descendente dos Deep Ones e acaba enlouquecendo ao estilo Lovecraftiano mas o interessante aqui é que não só a gente tem a referência dos profundos dentro dessa história como essa história também fala do povo híbrido do mar que é hostil aos estrangeiros assim como a gente vê o povo lá das mil ilhas em Got ou seja mais uma referência além disso aqui os profundos cultuam o Pai Deigo e Deigo é um nome bem comum das ilhas de ferro o que traz mais uma referência das histórias do Lovecraft para as crônicas por outro lado a escultura do sapo maligno lá da ilha dos sapos também acaba sendo uma referência só que dessa vez é de uma história do Robert A. Howard o criador das histórias do Conan o Bárbaro num dos livros do Howard chamado de Pedra Negra inclusive mais uma referência e que se passa num universo meio Lovecraftiano um homem vai até uma cidade para investigar lendas sobre um monumento de pedra misteriosa que existia por lá e que teria propriedades mágicas também na história eventualmente esse homem encontra um monumento com a ajuda da população local e assim que ele toca o objeto ele começa a ter visões sobre ele e o objeto mostra para ele o passado daquela região na qual os moradores adoravam e faziam rituais para aquele monumento e no fim das visões depois de ver muita bizarrice o homem acaba vendo uma criatura híbrida metade homem e metade sapo que aparece acima do monumento essa era a representação de um deus antigo e que estava morto mas cuja presença ainda habitava o mundo e que atraía as pessoas para cultuarem ele através daquele monumento de pedra enfim não é mistério que o Martin tem o Lovecraft e o Howard como suas referências numa das suas biografias inclusive chamada de Dream Songs o Martin fala justamente sobre como esses dois autores foram importantes para ele inclusive nesse livro o Martin cita especialmente um livro do Howard chamado Shadow in the Moonlight onde o autor menciona um lugar conhecido como Estígia e o Martin explica que foi daí que ele tirou a referência para Estigai que é uma cidade vizinha de Achai da Sombra e que é inexplorada justamente por conter criaturas terríveis e que mesmo os feiticeiros mais poderosos de Achai não se atreviam a ir lá para incomodar essa galera além disso toda a cultura do Deus Afogado nas Ilhas de Ferro e até mesmo o lema dos Nascidos de Ferro que diz que o que está morto não pode morrer são referências ao Cthulhu o Deus mais famoso da mitologia do Lovecraft e basicamente podemos dizer que na mitologia do Lovecraft o Cthulhu é um Deus afogado e que está adormecido mas que para a compreensão humana ele parece morto porque dentro das histórias do Lovecraft os humanos não conseguem compreender essa perspectiva dos deuses não conseguem enxergar as coisas do mesmo nível por isso o Lovecraft falando sobre o Cthulhu adormecido diz que abre aspas não está morto aquele que pode dormir eternamente e com eras estranhas até a morte pode morrer fecha aspas esse trecho inclusive é justamente o que inspira o lema dos Nascidos de Ferro mas enfim aqui permanece a pergunta o que todas essas referências trazem para as crônicas de olho e fogo elas indicam algo para o futuro da saga bom de certa forma sim por exemplo nós sabemos que o Aaron Greyjoy está prestes a construir um ritual justamente na região de Vila Velha próximo da Pedra Negra com o objetivo de acordar os crackings das profundezas e tacar o terror no reino eu falei sobre esse momento que deve estar lá no sexto livro Os Ventos do Inverno e que os fãs costumam chamar de Batalha do Sangue o link para o vídeo que eu falei sobre isso vai estar aqui no card pode ser que esse ritual do Euron acabe despertando justamente o Deus Afogado que pode ser real e estar adormecido como Cthulhu e que então o próprio Euron se tornaria uma espécie de profundo ou uma espécie de Deus Lovecraftiano dentro das crônicas numa estranha fusão de homem com entidade mística algo inclusive que o seu irmão o Aeron Cabelo Molhado já viu numa visão num dos capítulos liberados dos Ventos do Inverno nesse capítulo liberado o Aeron vê o Euron sentado no trono de ferro mas ele diz que o Euron tem a cabeça de um polvo e tem tacos nos lugares das mãos ou seja ele já vê meio que o Euron numa versão meio coutume agora óbvio que essa visão a princípio não é algo tão literal mas parece lógico pensar que nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo a gente não vai ter a figura do Rio da Noite e nesse caso talvez o inimigo principal da história e o mais místico acabe sendo o Euron Olho de Corvo numa versão possuída por entidades cósmicas afinal o Euron é alguém que tá bastante conectado com essa magia mais obscura e sinistra das Crônicas ou também existe uma outra possibilidade de que assim como Cthulhu e de outros deuses Lovecraftianos os deuses antigos de Westeros também possam estar adormecidos e talvez o trabalho do Bran seja despertá-los já que a Melisandre vê o Bran e o Corvo de Três Olhos nas suas chamas e considera que eles são agentes do Grande Outro o deus impronunciável que é o maior inimigo do Roller ou seja pra Melisandre o Corvo não é um aliado contra os White Walkers mas sim parte do grupo inimigo e vamos lembrar que o próprio Corvo realmente parece ter entrado na mente de diversas pessoas antes do Bran tentando seduzir elas para que elas tomassem esse caminho para se tornar videntes verdes sem se importar se elas iriam viver ou morrer o próprio Bran vê uma pilha de ossos de videntes que vieram antes dele quando ele tem o seu primeiro sonho com o Corvo de Três Olhos então talvez o Corvo e os deuses antigos sejam mais Lovecraftianos do que eles aparentam num primeiro momento na história enfim de qualquer jeito a certeza pra gente é de que as Pedras Negras são uma enorme evidência dentro do universo das Crônicas de que esse mundo de Gelo e Fogo um dia já foi dominado por deuses desconhecidos povos estranhos e civilizações perdidas e que ele possui mais maravilhas e horrores do que os mestres conhecem ou entendem nesse caso a Pedra Negra não seria uma pista para indicar o futuro das Crônicas necessariamente mas sim um resquício desse passado no qual os antigos deuses foram mortos ou permanecem adormecidos esperando para voltar em algum momento e talvez eles voltem com A Longa Noite e os outros ou quem sabe com os rituais apocalípticos do Aaron Greyjoy mas fato é que os resquícios estão por aí tornando a história das Crônicas mais rica e mais interessante pra gente mas é isso pessoal esse vídeo aqui já ficou muito longo e eu tentei ser o mais didático possível porque é um assunto que foge bastante do que a gente geralmente fala sobre as Crônicas de Gelo e Fogo então espero que vocês tenham gostado espero que vocês tenham entendido um pouco deixem nos comentários a teoria de vocês sobre a Pedra Negra o papel dela dentro das histórias e se elas indicam algo Lovecraftiano pro final aí das Crônicas que eu vou estar sempre lendo e comentando tudo que eu puder não se esqueçam de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos deixar o like e se tornar membros aí do canal caso vocês queiram ter um vídeo extra aí por semana enfim obrigado por assistirem o vídeo até aqui eu vejo vocês no próximo valeu falou e até mais tchau 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 tchau